O Flash é um dos personagens de quadrinhos com a maior galeria de vilões de todos, talvez só perdendo para o Batman e para o Homem-Aranha. E embora vários desses vilões tenham destaque, somente alguns oferecem um perigo real para alguém que é conhecido como o homem mais rápido vivo. No vídeo de hoje, separamos os 10 inimigos mais perigosos do Flash, aqueles que realmente representam ameaça ao herói, seja ele Barry Allen, Wall West ou Jay Garrick. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. O Mago do Tempo é um louco meteorológico que costuma ser uma ameaça tanto para Barry Allen quanto para Wall West, sendo um dos supercriminosos mais poderosos que eles já enfrentaram. Aparecendo pela primeira vez em The Flash 110 de 1959, o criminoso Mark Mardon se armou com uma Varinha do Tempo, uma peça tecnológica avançada que pode controlar o clima. Mardon pegou a varinha de seu falecido irmão, um cientista, que nunca pretendeu que ela saísse do laboratório. Com algumas modificações, tornou-se uma arma letal para o criminoso. Uma releitura posterior do Mago do Tempo o trouxe com a habilidade meta-humana de controlar o clima sem precisar usar a varinha, o que o tornou ainda mais perigoso. Abra Cadabra Estreando em The Flash 128 de 1962, Abra Cadabra era um criminoso enviado de volta no tempo, vindo do século 64. Possuindo tecnologia futura avançada que se assemelhava à magia, ele enganou o Flash e a força policial de Keystone com suas supostas habilidades sobrenaturais. Com os poderes de levitação, teletransporte e manipulação de energia, Abra Cadabra inicialmente usou sua mágica para fingir ser um herói, ganhando a confiança da cidade e de seu povo. Ele criou espetáculos de mágica espetaculares que distraíram as pessoas de seus verdadeiros planos de dominação. Mais tarde, Cadabra finalmente ganhou poderes mágicos genuínos depois de fazer um acordo com o demônio Neron. Agora, uma séria ameaça, Cadabra tornou-se mais brutal e mais letal, até mesmo ajudando a matar o quarto Flash, Bart Allen. Um piromaníaco perigoso, Onda Térmica, era um membro-chave da equipe de supervilões Galeria e uma ameaça constante para Central City. Depois de ficar obcecado com fogo quando era jovem, Mick Horry incendiou sua casa e viu sua família perecer. Seu fascínio continuaria até a idade adulta, quando decidiu usar as chamas para cometer crimes. Armando-se com uma pistola de calor e envolvendo-se em um traje de proteção, ele começou a lutar contra o velocista Escarlate. Aliando-se ao vilão Capitão Frio, os dois criminosos logo perceberam suas diferenças, quando a aversão de Frio a matar causou problemas para Horry. Mantido em uma coleira apertada pelo Capitão Frio, que tentou ajudá-lo a lutar contra seus impulsos de queimar tudo, Onda Térmica se juntou à galeria e se tornou um inimigo recorrente do Flash Barry Allen. O arqui-inimigo de Jay Garrick, o Flash da Era de Ouro, é o Rival, primeiro velocista maligno que nosso herói encontrou. Também conhecido como Flash Reverso da Era de Ouro, esse supervilão apareceu pela primeira vez nas páginas de Flash Comics 104, de 1949. O rival era Edward Clarice, um professor da Universidade de Jay Garrick. Acreditando ter replicado a fórmula que Garrick usou para lhe dar supervelocidade, Clarice tentou vendê-la para a comunidade científica. Ridicularizado, Clarice decidiu vestir uma versão mais sombria do traje de Garrick e se voltar para o crime. Inicialmente ultrapassando a velocidade do Flash, o rival logo percebeu que sua fórmula era imperfeita e seus poderes apenas temporários. Conseguindo eventualmente recriar a fórmula novamente, dessa vez ela era muito poderosa, e Clarice se viu preso na força de aceleração. Ele ressurgiu na Era Moderna, possuindo o corpo de outro velocista da Era de Ouro, Max Mercurio. Um inimigo da galeria de vilões de Wally West, Murmúrio é um dos inimigos mais letais do Flash, apesar de não possuir nenhum superpoder. Apresentado em The Flash Iron Heights, de 2001, o Dr. Michael Amar já foi um cirurgião respeitado antes de enlouquecer e se tornar um serial killer. Murmurando para si mesmo incontrolavelmente, ele caçava suas presas enquanto vivia uma vida dupla como cirurgião. Depois de muitas vítimas, Murmúrio foi finalmente capturado pela força policial de Keystone City e enviado para a prisão de Iron Heights, de onde mais tarde escapou e se juntou à nova galeria de vilões. Cortando a própria língua e costurando a boca na tentativa de silenciar seus murmúrios, esse serial killer era uma ameaça imprevisível para o Flash. 5 – Gorilla Grodd Gorilla Grodd, esse monstruoso gorila telepático e governante de uma nação secreta, é um dos inimigos mais estranhos do Flash. Como aspirante a conquistador do mundo, ele também é facilmente um dos mais perigosos. Nascido em uma raça de símios altamente inteligentes que vivem em uma cidade escondida nas profundezas da selva africana, Grodd era particularmente sedento de poder e tinha planos para dominar o mundo. 5 – Erguendo-se contra o pacífico monarca de Gorilla City, rei Solovar, Grodd rapidamente se tornou uma ameaça até mesmo aos seus. Apresentado pela primeira vez em The Flash 106 de 1959, esse super símio era super forte e super inteligente, comandava um exército de gorilas e podia controlar mentes. Tendo desenvolvido esse poder usando uma mistura de tecnologia e meditação, Grodd poderia recrutar outras pessoas para sua causa sem dificuldade. Com esse exército, ele tentou invadir o mundo dos homens várias vezes. Aparecendo originalmente em 1959, o primeiro mestre dos espelhos foi Sam Scuder, um criminoso comum que usava espelhos, hologramas e tecnologia ótica para antagonizar o Flash. No entanto, uma versão mais mortal do personagem, que apareceu pela primeira vez em 1989 na revista do Homem Animal, passou a se tornar uma ameaça mais perigosa para o velocista Escarlate. Evan McCulloch, um mercenário escocês, tornou-se o novo mestre dos espelhos depois de descobrir uma dimensão espelhada que ele poderia usar para cometer crimes. Agora capaz de viajar por superfícies reflexivas através da dimensão espelhada, McCulloch tornou-se quase impossível de capturar, mesmo para o homem mais rápido vivo. Uma adição recente à lista de inimigos do Flash, August Hurt era originalmente colega de Barry Allen antes de se tornar o velocista conhecido como Godspeed, ou Deus da velocidade. Um detetive de polícia que apareceu nos quadrinhos do Flash em 2016, Hurt tornou-se vingativo depois que seu irmão foi assassinado por um criminoso. Atingido pelo mesmo raio que transformou Barry Allen no Flash, ele inicialmente começou como um ajudante do velocista Escarlate. No entanto, Hurt estava realmente usando seus poderes para assassinar criminosos e outros velocistas, roubando seus poderes para si. Matando o principal suspeito do assassinato de seu irmão, Godspeed nasceu como uma nova ameaça de supervelocidade para o Flash e um cruel serial killer. A primeira vista, o Capitão Frio não parece um vilão muito imponente. Leonard Snart é apenas um cara com uma arma de alta tecnologia, mas ele usa essa arma com grande efeito contra o Flash. O herói funciona a velocidades incríveis, gerando fricção e calor. Naturalmente, o Capitão Frio faz jus ao seu nome e usa uma arma fria para desacelerar as moléculas do Flash. Durante o evento Vilania Eterna, Frio se juntou ao bando de vilões de Lex Luthor para lutar contra o Sindicato do Crime da Terra 3. Depois disso, ele até se tornou um membro da Liga da Justiça. Mas antes de tudo isso, Frio estabeleceu a Galeria, um time dos maiores vilões do Flash. Snart é astuto e segue um código de honra, tornando-o um dos inimigos mais mortíferos e intrigantes do Flash. 1 – Velocistas mais rápidos do universo DC e o arqui-inimigo do Flash, o Flash Reverso é o mais mortal de todos os vilões do Velocista Escarlate. Com uma história pessoal entrelaçada com a de Barry Allen, Eobard Thorn apareceu pela primeira vez nos quadrinhos como Professor Zoom em The Flash 139, de 1963. Tendo usado sua super-volocidade, intelecto de nível genial e viagens no tempo para matar inúmeros personagens e atormentar o Flash, não é surpresa que Thorn apareça no topo dessa lista. Originalmente um cientista do século 25 obcecado pelo Flash, Thorn conseguiu replicar os poderes de Barry Allen e viajar no tempo. Dentre todas as suas atrocidades, a mais terrível provavelmente foi ter voltado no tempo quando Barry ainda era criança e matado sua mãe, fazendo com que seu pai fosse preso, acusado injustamente do assassinato. E aí E aí